Ela me viu na... Eu sou um cara inteligente Parou do meu lado Ficou olhando pro meu pente Ficou tava trajado Cabelo cortadinho Com a farda da Lacoste Bigode fininho O Paulinho que fala que essa mira é mercenária O Paulinho que fala que essa mira é mercenária Na Xota, ele é rica no cozinha milho 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 O Paulinho que fala que essa mira é mercenária Na Xota, ele é rica no cozinha milho Na Xota, ele é rica no cozinha milho Eu vou jogando, vou jogando, vou jogando Vou provocando, provocando Vou jogando, vou jogando, vou jogando Vou jogando, vou jogando, vou jogando Vou provocando, provocando O Paulinho que fala que essa mira é mercenária O Paulinho que fala que essa mira é mercenária Na Xota, ele é rica no cozinha milho Na Xota, ele é rica no cozinha milho Uh, 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 uh?